Rapaziada, quem viu o último vídeo do Paulinho Louco, tá ligado que esse cara do carro preto aí, foi o mesmo cara que fez isso aí com ele, ó. Matando os caras aqui, ó. Vou te perseguir até a morte, ó. Depois que o Paulinho vazou de lá, ele matou muita gente, só que o cara que matou ele desse carro preto continuou vivo. E por um acaso eu encontrei ele na cidade, ia acontecer isso aí. Ô, dá uma coroninha, chefe, no hospital? Tô indo pra lá mesmo, pô, dá uma coroninha no hospital. Mano, esses caras vão buscar, eu vou pular pro banco da frente. Eu tô presente em tratamento, mano. Mão de obra pra nós aí, tá ligado? Ai, o outro desceu! Ai, que catou o tempo! Toma, agora o pai tá de BF. Fazer a lista no carro aí, pô, bora dar uma baderna aí, esse carinha aqui é maneiro, entra aí, entra aí. Pra não me divertir, saco? Beleza, o veículo tá trancado, beleza? O veículo tá trancado? Aí, tu, vou passar a loca aí, mata o cara que tá dirigindo meu carro aqui, beleza? No!